A tua data de fundação, um clube e maravilhosos, o berço da nação Um povo conquistador, o d'alba foi cedeiro Tenho nada para honrar, sou rei até piteiro Contra o ano daqui desde o início Nunca se abadono, serás sempre o meu vício Jornada após jornada, história pois no fórico Nada vai travar, nem um cicada fórico Tem-te um sujeitador, mas o primeiro a apoiar A tua guerra e a missão, faz-nos sempre acreditar Estou no coração, quando entras em campo, as tu lápis e vivas E tu sabes que eu canto, chegando aí no chão, quando arrasou Com o brito, com o sol, do perto, logo me encontrou Corpo-te e vitória, até poder gostar E quero ver se vencer, vou sempre acreditar por ti Com orgulho, sou vitória Com o plato é o ano daqui desde o início a vencer Com a missão, sou vitória Com toda a força, ambição e querer Com coragem, sou vitória Estamos juntos e vamos fazer história Com raça, sou vitória Nosso amor, nossa fé, é a nossa história Saudades da nação, do berço, de Portugal De aceitar a nossa fé, a nossa maior paixão Valar depois de mais ordem, é a mentalidade Ideais ou um símbolo, usados pela cidade Reis à história, que somos conquistadores O dom é prosseguido, é o palco dos cidadores Tem-nos vir a descer, nunca nos verá morrer Meio passo atrás, resistir é vencer Juntos para sermos, bons e maus momentos Vida dos potiços é igual por outro momento Contraventos e maréns, batalhámos até à morte Mudámos esta cidade, acredita-nos a história de cloro Viva lá em cidade, bela património cultural Peda mais de todo o nosso Portugal Peda mais de todo o nosso Portugal Peda mais de todo o nosso Portugal Com orgulho, sou vitória Um contra o onze, quem nos vai vencer Com a missão, sou vitória Com toda a força, a missão e com coragem Sou vitória Estamos juntos e vamos fazer história Com raça, sou vitória A nossa fé é a nossa vitória Um contra o onze, quem nos vai vencer Com toda a força, a missão e querer Estamos juntos e vamos fazer história É o nosso amor, a nossa fé É o nosso vitória O nosso amor, a nossa fé É o nosso vitória O nosso amor, a nossa fé É o nosso vitória O nosso amor, a nossa fé É o nosso vitória Todos juntos, dois perdão, bravo, todo Vitória Eu sou a vitória e tu que és Amor, agora quero encorajar a gente com nós Agora vamos lá, vamos lá Com orgulho Vamos Peda mais, vamos lá Quando eu disser com orgulho Vocês dizem, eu sou vitória Vamos lá Com orgulho Sou vitória Com ambição Sou vitória Com coragem Sou vitória Com raça Sou vitória O nosso amor, a nossa fé É o nosso vitória Mais uma vez, mais uma vez Nosso amor, a nossa fé É a nossa vitória Muito obrigado Obrigado, Guimarães